Oi pessoal, eu estou aqui com o Mavic Mini. Eu prefiro chamá-lo de astronauta por causa desse formato que ele tem. Eu vejo aqui o corpinho, a cabecinha do astronauta, os braços, as pernas. Bem, mas não é isso que eu estou aqui para falar. Esse brinquedinho de adulto, ele é fantástico. Se você quiser eternizar algumas imagens das suas aventuras, das suas viagens, ele é perfeito. Claro que sempre respeitando as regras, tanto as regras legais como as regras dele mesmo, para que você possa tê-lo sempre, sem danificar e sem prejudicar o local onde você vai estar. Então nós estamos aqui para dar algumas dicas sobre o uso do Mini Mavic, que é excelente para você ter algumas imagens maravilhosas, porque ele pode ir em locais que nós não podemos ir. Então você terá imagens maravilhosas das suas viagens, das suas aventuras. E nós vamos dar algumas dicas sobre o uso dele. Olá pessoal, a gente adquiriu o Mavic Mini para a gente usar nas nossas viagens e fazer belas imagens. Eu já tive aquele Phantom 1, aquele primeiro que vinha com suporte para você colocar a GoPro, não tinha gimbal. Aí depois, posteriormente surgiram os gimbals para colocar nos drones. Depois veio as novas gerações de Phantom e eu tive o Phantom 3, o Standard. Ele era muito incômodo para carregar, porque ele era uma maleta muito grande para levar. E aí nós adquirimos o Spark. Agora em novembro do ano passado saiu o DJI Mavic Mini, que é essa belezura que... A vantagem dele... A vantagem dele é que ele é super portátil, ele fechado realmente cabe na palma da mão. Fechado ele fica praticamente do tamanho do smartphone. O peso dele é 249 gramas, muito leve. Ele é bem resistente ao vento, eu já fiz alguns voos. A aparência dele realmente é do Mavic, só que com um tamanho bem reduzido. Uma coisa legal é que, além do peso, tem uma durabilidade da bateria muito boa. Na caixa vem escrito, na especificação vem dizendo que é 30 minutos. A gente sabe que é 30 minutos com as condições favoráveis. Mas eu garanto que 23 minutos até 25 minutos ele faz com tranquilidade. Além do mais, a distância que ele vai... Eu não vou voar a essa distância, mas a especificação diz que ele vai até 4 quilômetros. Eu já vi alguns vídeos de alguns amigos que vão... Foram até mais de 5 quilômetros com esse brinquedinho de gente grande. O gimbal dele é de 3 eixos. Isso é muito bacana porque a gente tem imagens bem estabilizadas. A câmera desse brinquedinho aqui grava em Full HD e grava até 2.7K. Para mim, particularmente, que faço meus vídeos de viagem, a gravação em Full HD para mim já está de bom tamanho. As imagens são muito boas. Logo, logo a gente pretende colocar algumas imagens desse brinquedo voando. Ele tem também aqueles modos de voo inteligente. Pretendo fazer mais para frente em alguns vídeos mostrando esse modo de voo inteligente. As hélices não saem, elas são parafusadas no motorzinho. Vem uma quantidade boa de hélices sobressalentes. As baterias, para a gente ver a condição de carregamento delas, ela tem que estar no carregador porque aí você aperta e ela acende aqui. Não sei se consegue aparecer no vídeo, mas aparece aqui na frente a condição. Estou com duas baterias carregadas e uma para carregar. E é isso. A gente vai fazer alguns voos e trazemos mais novidades para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.